Em nome da unidade, eu agradeço a presença de todos, a disponibilidade por ceder essas quatro horas para a gente bater um papo a respeito de um tema que é tão importante para a administração pública e acredito que para as organizações em geral, neste mundo atual, que é a liderança. E hoje a gente vai falar sobre essa liderança, em especial um pouco a nossa liderança pública e os seus papéis e responsabilidades que muitas vezes a gente assume algumas funções e cargos de chefia que cobram de nós posturas de líderes e temos muito pouco, vamos dizer assim, conhecimento a respeito de que até que ponto que nós podemos intervir, como que nós devemos atuar junto às nossas equipes, quais são as nossas responsabilidades junto ao desempenho da organização, junto à liderança das pessoas que estão nessa batalha do dia a dia conosco. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos, convidamos hoje o professor Joel Dutra, ele é professor da FEA-OSP e também é professor da FIA, é coordenador do MBA em Gestão de Recursos Humanos da FIA, aliás, foi considerado o melhor MBA na área do Brasil, quem tiver interesse em conhecer, é um programa bastante extenso e bastante interessante e já tem alguns anos que está rodando por aí, então acho que é uma boa oportunidade para aqueles interessados. É importante falar isso para marcar um pouco o papel do professor Joel, ele atua nessa área de recursos humanos, gestão de pessoas e trata também dos aspectos da liderança já faz muitos anos. é autor de diversos livros, já trabalhou como consultor, trabalhou, como eu comentei com vocês agora há pouco, como professor ainda, é professor e já foi o diretor de recursos humanos da USP, da Universidade de São Paulo. Então ele tem, vamos dizer assim, um 360, ele já atuou em todas as áreas, ele não vai falar só por falar como muitos consultores gostam de falar, faça isso e nunca viveu na pele do gestor que nós, quando recebemos algumas consultorias, falamos, você fala, isso é fácil, agora enfrentar a nossa realidade é difícil. O professor Joel, ele tem também essa experiência e que eu acho que enriquece bastante o papo. Para quem não conhece o Diálogos, o formato dele é bastante simples, a gente inicia com uma fala do professor, em seguida eu vou fazer um bate-papo com ele, junto com vocês, onde vocês poderão pedir a palavra e fazer alguns questionamentos para a gente aprofundar alguns temas que serão tratados aqui durante essas três horas de evento. Eu gostaria também de aproveitar para a gente comentar um pouco que no próximo mês a gente vai ter um novo diálogo, em março e em abril, excepcionalmente em março, ele é bimensal, mas em março a gente vai ter um, a respeito de cultura organizacional com a professora Patrícia Tavares, inclusive as inscrições já estão abertas no nosso site, recursoshumanos.sp.gov.br barrapaprh. O evento com a Patrícia será no dia 12 de março, a partir da 1h da tarde, será no Cidade 1, ali na Rua Boa Vista. No site vocês têm maiores informações. Vou ser bastante sucinto hoje, não vou fazer nenhuma enrolação e vou convidar o professor Joel para assumir o palco e iniciar a palestra para nós a respeito de liderança, os papéis e as responsabilidades dos gestores. Obrigado. primeiro eu queria agradecer as palavras do... porque foram, assim, me deixaram com uma responsabilidade grande agora aqui perante vocês. O Thiago é uma pessoa muito generosa. Obrigado pelas palavras. O objetivo nosso é realmente trazer mais alguns pontos de reflexão sobre a liderança dentro da empresa pública. pública. E o meu objetivo aqui nessa primeira hora é mais de incomodá-los em relação ao assunto e, a partir daí, suscitar o diálogo, suscitar a nossa conversa. Então, eu pensei na estrutura da nossa discussão, trazer alguns aspectos do contexto do que está acontecendo hoje no Brasil, que vai acontecer e os impactos disso na liderança da empresa pública. Trazer alguns conceitos também para a gente entender essa dinâmica dentro da organização pública e alguns dados de pesquisa também sobre liderança aqui no Brasil. Então, desses desafios presentes e futuros para o líder, eu gostaria de destacar alguns aspectos. Um primeiro aspecto é um mercado demandante. Nós tivemos de 78 a 2005 um mercado ofertante, com oferta de mão de obra maior do que a demanda. E essa situação muda a partir de 2006. Isso, naturalmente, vai aumentando o poder de barganha do servidor, do trabalhador, na sua relação com as organizações. Nós também assistimos, a partir dos anos 2000, uma coisa que não existia na administração pública, que é o turnover. A maior parte das pessoas que a administração pública perde é para a própria administração pública, criando a figura do chamado concurseiro, porque a pessoa presta um concurso, entra na organização, mas já tinha feito outros concursos e a pessoa vai tendo possibilidades de escolha. Mas isso também é estimulado por um mercado demandante, onde eu tenho muitas oportunidades de emprego, de colocação. Isso vem gerando, nos últimos anos, aumento dos salários acima da média, inflacionária, elevação de pisos salariais e, claro, isso também tem um impacto na administração pública, porque a administração pública está competindo com as pessoas com o mercado. Se o mercado começa a aumentar o seu nível remuneratório, isso tem um impacto na atração e retenção dentro da administração pública. Isso também foi gerando uma mudança na expectativa das pessoas na relação com a organização. Então, eu queria falar um pouquinho de uma pesquisa que nós realizamos, que é as melhores empresas para se trabalhar. Nós estamos realizando essa pesquisa desde 2006, embora ela exista desde 1997. E, no ano passado, nós iniciamos a pesquisa das melhores para se trabalhar na administração pública. Então, com alguns dados também da administração pública. Como é que nós fazemos essa pesquisa? Nós perguntamos para as pessoas a percepção delas sobre a sua organização em vários aspectos. Então, essa percepção pode ser em relação à instituição, à sua estratégia, negócio, como empregador e assim por diante. E nós agrupamos essas percepções em quatro categorias. Identidade da pessoa com a organização. O quanto ela está satisfeita, motivada por trabalhar naquela organização. O papel da liderança, o quanto ela sente se desenvolvendo e aprendendo. A partir de 2006, nós começamos a perguntar para as pessoas o que era uma boa empresa para se trabalhar. E, na opinião das pessoas, uma boa empresa para se trabalhar era uma empresa onde eu aprendia, onde eu me desenvolvia. Mas isso até 2009, cerca de 40% das pessoas nos diziam isso. Mas, em 2010, 42% das pessoas nos disseram o seguinte, olha, é uma boa empresa para se trabalhar onde eu me sinto satisfeito e motivado. E isso nos surpreendeu muito, porque, até 2009, cerca de 25% das pessoas nos diziam isso. Mas não parou aí. Em 2011, 45% nos disseram isso. Em 2012, 51% nos disseram isso. Em 2013, 51% nos disseram isso. Então, nós fomos vendo que essa mudança de humor era uma mudança nacional. Nós recortamos por região geográfica, por faixa etária, por salário médio, por grau de instrução. Enfim, com todos os recortes, nós fomos vendo que isso era muito consistente. Então, esse é um dado interessante de mudança de humor do mercado das pessoas na relação com a organização. Um outro dado interessante é a percepção das pessoas em relação às suas organizações. Essa percepção foi ficando cada vez mais crítica, a ponto da nota dada pelas pessoas em relação às suas organizações caírem sistematicamente. Esse aqui é o que chamamos de IQVT, IQAT. O IQAT é o Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho. É como as pessoas percebem a sua organização. Vocês vão observar, ou a gente foi observando, que as organizações estão investindo pesadamente na melhoria da gestão de pessoas. Mas, mesmo assim, as pessoas estão dando notas mais baixas para as suas organizações. E, no ano de 2013, nós incluímos, então, empresas da administração pública. E a nossa hipótese era que o servidor público era muito mais exigente na relação com as organizações do que os empregados da empresa privada, o que se confirmou. As empresas da administração pública, em termos de qualidade da gestão de pessoas, se equivalem, ou se equivaleram na nossa pesquisa, às empresas de administração privada. Apesar disso, a nota dada pelos servidores públicos é 71,4 contra 80,8 na iniciativa privada. Então, eu estou querendo trazer para os senhores, o exercício da liderança dentro da administração pública é mais exigente. A gestão de pessoas dentro da administração pública é mais exigente. Então, além das particularidades da administração pública, nós temos também esse dado. Por que há essa diferença? Tem aspectos, vamos dizer, qualitativos para essa diferença, mas também alguns aspectos quantitativos. Nós observamos que o servidor público, em termos de idade média, em relação à nossa pesquisa na administração privada, a idade média é maior. Também o grau de instrução do servidor público é maior do que a média dos empregados da empresa privada. E também são pessoas com mais tempo de casa. O que faz com que essas pessoas sejam naturalmente mais exigentes na relação com a organização. Então, além do fato de você estar em uma instituição pública que tem um objetivo social, tem um objetivo mais amplo do que simplesmente o vínculo empregatício. Então, também esse aspecto pesa nessa análise. Então, esse é um primeiro quadro para a nossa reflexão. Um segundo quadro é olharmos para o que vai estar acontecendo ao longo dessa década. Um primeiro elemento é uma questão geracional. Nós temos um movimento interessante no mercado nesse sentido. Nós pesquisamos, desde 2007 até 2011, as marcas geracionais aqui no Brasil, e nós fomos verificando que elas são diferentes da Europa e dos EUA. A minha geração é dos Bay Boomers. Nós nascemos do final da década de 1940 ao final da década de 1960. A geração dos meus filhos é a geração X, e essa geração nasceu de 1966 a 1985. E, a partir de 1986, nós temos uma nova geração aqui no Brasil. A diferença em relação à Europa e aos EUA é que a geração X vai até 1978, 1979. Depois, de 1979 a 1980, começa a nascer a geração Y. Essa diferença geracional, ou das marcas geracionais, é devido a mudanças no contexto. Normalmente, você tem mudanças geracionais quando você tem grandes mudanças no contexto. Na Europa e nos EUA, a década de 1980 é uma década de grandes transformações culturais, econômicas, geopolíticas. E também você tem... Enquanto que aqui no Brasil a década de 1980 é uma década que não tem mudança. Nós, metade da década, estivemos debaixo de um governo militar e depois um governo fraco na segunda metade dos anos 1980. Reserva de mercado, uma economia que anda de lado durante toda a década de 1980. Então, as pessoas que nascem na década de 1980 têm a mesma cabeça das pessoas que nasceram na década de 1970. Nós vamos ter grandes mudanças no Brasil a partir da década de 1990. Por isso, o pessoal que nasce no final da década de 1980 é socializado na década de 1990 e representa uma geração diferente. Esses jovens começaram a entrar no mercado de trabalho em 2009. E nós também temos acompanhado a relação das organizações com esses jovens, desses jovens com as organizações. E o que nós percebemos é que as organizações tinham inicialmente uma grande dificuldade em lidar com esses jovens. E também constatamos isso na administração pública. Nós temos alguns órgãos dentro da administração pública que nos últimos anos tiveram a condição de fazer muitos concursos. Então, esses jovens começaram a entrar nessas empresas. E eu tenho algumas empresas que nós analisamos onde mais de 50% do efetivo da organização é composto por essa nova geração. Então, nós fomos vendo uma dificuldade muito grande das organizações de lidarem com esse jovem. Esse jovem tem algumas características interessantes. Eles são generosos em termos de troca de conhecimento, de informação. São pessoas preocupadas com qualidade de vida, preocupadas com uma relação mais estreita entre os seus valores e os valores da organização. Cobram da organização coerência, consistência no relacionamento. Então, são pessoas que estão trazendo uma contribuição interessante, apesar de ser difícil lidar com eles. Então, esse aprendizado é um aprendizado importante para as organizações, um aprendizado importante para as lideranças. de repente você perceber que tem pessoas com características diferentes e como é que eu componho isso, como é que eu consigo administrar as pessoas dentro das suas especificidades, dentro das suas particularidades. Nós percebemos que as gerações, Bay Boomers X e essa nova geração, elas são bastante complementares. Então, na medida que nós consigamos patrocinar uma troca entre essas gerações, isso vai ser extremamente benéfico para as pessoas e para a própria organização. Então, isso é um desafio interessante da liderança. Um outro aspecto interessante para ressaltar é que a realidade demográfica do Brasil é muito particular também. Nós temos uma explosão de nascimentos de 70 a 85. Esse pessoal começou a entrar no mercado de trabalho no início dos anos 90. No final dos anos 90, esses jovens começaram a assumir posições de liderança. As organizações ficaram divididas entre ficar com as pessoas mais maduras e perder os jovens ou tirar as pessoas mais maduras e ficar com os mais jovens. Então, as organizações fizeram a opção de abreviar o tempo das pessoas mais maduras na organização. Então, nós vamos ter a maior parte das organizações com targets de aposentadoria, bastante de pessoas ainda relativamente jovens. A maior parte das organizações estabelece esse target aos 60 anos. Então, nós temos aí uma renovação dos quadros. Embora as pessoas estejam ainda com muita vitalidade aos 60 anos, e nós vamos descobrindo que existe vida após os 60 anos, nós vamos vendo que essa renovação é importante por conta das características geracionais ou demográficas do Brasil. Então, nós temos um conjunto de jovens crescendo nas organizações, e é muito importante as organizações abrirem espaço para esses jovens. Então, muitas vezes as pessoas ficam mais velhas da minha faixa etária, ficam ressentidas e estarem sendo aposentadas, às vezes se sentem colocadas de lado ou tendo a sua experiência menosprezada. Mas não é isso, é um movimento natural em função dessa nossa característica demográfica. Se nós olharmos para a Europa e para os EUA, a minha geração é uma geração dos Bay Boomers, da explosão de nascimentos. Então, a geração X na Europa e nos EUA é muito menor do que a minha geração. Então, o que aconteceu com a minha geração quando chegou na época da aposentadoria na Europa e nos EUA? Ela foi convidada a ficar nas organizações porque você não tinha reposição. Então, vejam, é um movimento diferente do nosso. Provavelmente isso vai acontecer com a geração X. Quando a geração X chegar na minha faixa etária, ela vai ser convidada a ficar mais tempo na organização porque também ela não tem reposição. Mas é importante a gente entender que esses movimentos estão associados a um movimento demográfico. E a gente entender essa particularidade nossa. Então, a minha geração, provavelmente ao longo dessa década, vai estar banida, vamos dizer, da liderança das organizações. Quem vai estar assumindo a liderança das organizações é essa geração X. O outro aspecto é a diversidade etária. A gente está vivendo mais. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Mas nós temos aí uma expectativa de vida maior. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho no final de 2012 sobre longevidade para apoiar o nosso pessoal lá da área atuarial. E vimos vários trabalhos no mundo inteiro sobre essa questão. E um trabalho que não chamou muita atenção, um trabalho de Stanford, uma universidade americana, onde eles desenvolvem um trabalho bastante sólido, mostrando que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, já está entre nós. E aí eu fui vendo que a minha geração teria uma expectativa de vida de 100 anos. Então, a gente está vendo que a longevidade, que era uma especulação há 40 anos atrás, hoje é uma realidade. As pessoas estão vivendo mais. Nós estimamos que as pessoas devam ficar no mercado de trabalho, na média, durante 60 anos. Então, mesmo no setor privado, no setor público, à medida que as pessoas se aposentem, elas não vão, provavelmente, sair do mercado de trabalho. Talvez não com o nível de compromisso que tinham anteriormente, mas provavelmente vão continuar no mercado de trabalho. O que vai gerar uma maior diversidade etária dentro do mercado de trabalho. A gente vai ter gerações vivendo juntas, trabalhando juntas. E essa é uma experiência inédita no Brasil. Nós nunca vivemos isso. Vamos começar a viver pela primeira vez e de forma cada vez mais intensa com o passar dos anos. Então, eu estou trazendo essa questão para os senhores, porque é muito provável que isso também venha a ter reflexo mais tarde na administração pública. de você estar aceitando ou trazendo para a administração pública pessoas que, às vezes, já fecharam um ciclo na iniciativa privada e estão abrindo um ciclo na administração pública. Talvez com uma tolerância de idade maior na administração pública, com incentivos a pessoas mais velhas estarem entrando na administração pública. Então, isso pode também, nos próximos anos, assistir algumas mudanças nessa direção. Também nós temos o impacto da tecnologia afetando as organizações. Na iniciativa privada, nós já temos dois movimentos consolidados que vão chegando gradativamente na administração pública. Um é o trabalho à distância, que vem se consolidando, crescendo. A administração pública ainda tem muitos escrúpulos para trabalhar nesse sentido, até por conta das restrições legais que nós temos para o trabalho à distância. E o outro movimento é o movimento de serviços compartilhados, de você começar a juntar atividades de mesma natureza em uma operação única. Isso gera uma economia de escala significativa. Nós já assistimos alguns movimentos nessa direção, como o movimento no Ministério Público Federal, que foi buscando trazer para Brasília algumas atividades comuns nos vários estados. O governo de Minas Gerais, que buscou também essa economia de escala. Agora, o governo do Espírito Santo, o governo do estado de São Paulo já empreendeu algumas iniciativas nessa direção. Então, a gente já vai vendo a administração pública caminhando nessa direção. Na iniciativa privada, a nossa experiência foi que esses serviços compartilhados geraram uma economia de 20% a 30% das despesas operacionais. Então, eu só estou trazendo para vocês que isso é muito significativo. Não dá para você desprezar essa possibilidade em termos de organização do trabalho. E, finalmente, nós vamos assistir ao longo dessa década a uma mudança gradual da forma como as pessoas encaram o trabalho. Hoje, a maior parte das pessoas pensa a sua relação profissional a partir de parâmetros do que a gente chama de carreira objetiva. A minha progressão na carreira, salário, benefícios e assim por diante. Cada vez mais as pessoas vão dar atenção a quem chamamos de carreira subjetiva. É o quanto que a organização está alinhada com os meus valores. O quanto que a organização está preocupada com os impactos sociais e ambientais. O quanto que os proposa o relacionamento da organização com os seus fornecedores, clientes, público-alvo. está dentro dos meus valores. Então, tudo isso vai pesando cada vez mais na escolha, na opção das pessoas por uma carreira, por trabalhar em uma organização. A gente vai ver isso crescendo ao longo dessa década. Então, esse é um outro pano de fundo que eu queria trazer para os senhores. Em termos conceituais, um conceito que nos ajudou muito a entender o que acontece em gestão de pessoas na organização foi um conceito de competência. No Brasil, e particularmente no setor público, pelo nosso levantamento, o setor público, dois terços da área pública que usa o conceito de competência, usa numa versão mais americana, associada à capacidade. Se a pessoa é capaz dela, é competente para, e você valorizar a capacidade das pessoas. Nós temos nos apoiado muito numa abordagem mais francesa, que olha e critica a abordagem americana no sentido de dizer que a pessoa que é capaz não necessariamente está agregando valor para a organização. A pessoa, para agregar valor para a organização, tem que mobilizar a sua capacidade no sentido de atender às demandas do contexto. Esse é um aspecto importante porque, para a pessoa mobilizar sua capacidade para atender à demanda do contexto, precisa acontecer duas coisas. Primeiro, ela compreender a demanda do contexto sobre ela e querer atender a essa demanda, segundo aspecto. A gente tem visto que a maior dificuldade das pessoas é entender as demandas do contexto sobre ela. Então, essa leitura é muito importante, e aí o papel da liderança, com um papel muito importante de ajudar as pessoas a perceberem essa demanda do contexto e ajustar, ajudar a pessoa a mobilizar sua capacidade para atender esse contexto. Esse aspecto é importante porque, às vezes, a pessoa tem a capacidade, mas, porque ela leu inadequadamente o contexto, ela vai dar respostas erradas ou incompletas para o contexto. Na medida em que a pessoa compreende a demanda do contexto sobre ela, ela também percebe os gaps que ela tem de conhecimento, de habilidade, de atitude, e ela vai buscar cobrir esses gaps. Então, essa compreensão é muito importante. Só que a demanda do contexto sobre as pessoas está se tornando cada vez menos tangível. Quer dizer, os aspectos não tangíveis vêm ganhando importância. Então, hoje, eu não quero simplesmente que a pessoa seja eficiente no que ela faz, mas eu quero que ela tenha consciência do impacto do que ela está fazendo no trabalho do outro, por exemplo. Isso a gente chama de visão sistêmica, que é uma coisa não tangível, mas é uma coisa que eu vou exigir das pessoas. e o quanto que a gente trabalha isso. Então, eu me deparei, na minha experiência, com muitas pessoas que falaram, mas, olha, isso que você está me pedindo não estava lá no edital de convocação. Então, você tem que ir trabalhando isso ou mudar os editais. Então, também é uma outra iniciativa. Então, essa percepção é cada vez mais importante dentro das nossas organizações, e o líder tem um papel importante. Um outro ponto é que nós procuramos quantificar ou materializar ou tangibilizar esse aspecto mais etéreo, que é a contribuição da pessoa para a organização. A gente foi percebendo que as pessoas contribuem mais na medida que elas vão lidando com maior complexidade. Na medida que a pessoa vai absorvendo atribuições e responsabilidades de maior complexidade, ela vai aumentando o seu nível de contribuição para o meio. Qualquer que seja o meio, pode ser organizacional, familiar, social, sempre isso vai acontecendo. Isso nos permitiu uma definição tanto de desenvolvimento, quer dizer, a pessoa se desenvolve na medida que ela vai internalizando atribuições e responsabilidades de maior complexidade, assim como de carreira, carreira como uma sucessão de degraus de complexidade. Como é que a gente mede essa complexidade? Pelo impacto da ação da decisão da pessoa no contexto onde ela se insere. E esse impacto a gente pode medir pelo nível de atuação, abrangência de atuação e escopo de responsabilidade. Também podemos medir pelo nível de estruturação da atividade. Quanto menos estruturada, mais complexa. Pelo nível de autonomia decisória. A gente foi observando que há uma grande relação entre complexidade e remuneração. é assim que o mercado funciona. Por isso, mesmo dentro da administração pública, se você tem uma posição que exige... A pessoa tem que assumir um nível de atribuição e responsabilidade de alta complexidade, você tem que colocar o salário, o salário inicial, num patamar competitivo com o mercado, para atrair pessoas que você precisa para aquele nível de complexidade. Senão, você não vai conseguir atrair. Ou, se atrair, você não vai conseguir reter. Então, a gente vai observando esse movimento. Sempre o mercado acaba sendo uma referência importante. O que nós observamos, então, é que, na medida em que a pessoa lida com maior complexidade, ela está se desenvolvendo, ela está andando na carreira e ela está valendo mais. O ponto crucial para a nossa discussão aqui é como é que a pessoa se desenvolve. O que permite a uma pessoa lidar com maior complexidade? O que permite a uma pessoa se desenvolver? E isso está muito atrelado à percepção que ela tem do contexto. Quanto mais profunda é essa percepção, maior a capacidade da pessoa de lidar com complexidade. Nós chamamos isso de nível de abstração. Quer dizer, a medida que a pessoa aumenta o seu nível de abstração ou compreensão do contexto, ela lida com maior complexidade. Essas duas coisas acontecem concomitantemente. Eu sou desafiado a uma situação. Para fazer frente a essa situação, eu tenho que aumentar o meu nível de abstração, mas, ao aumentá-lo, eu passo a lidar com... ou me habilitar a lidar com maior complexidade. Então, se a pessoa lida com um determinado nível de complexidade, é porque ela tem um nível de abstração correspondente. Essas duas coisas sempre caminham juntas. Eu afirmo com tanta convicção, porque nós já pesquisamos muito isso. E a pessoa aumenta o seu nível de abstração na medida em que ela vai ganhando experiência. Então, o tempo ajuda a pessoa a aumentar o seu nível de abstração. E também a formação. Claro que o tempo é sempre associado a um contínuo desafio. Se a pessoa trabalha dez anos e não se mexeu, na verdade, ela repetiu dez vezes o primeiro ano de experiência. Quer dizer, na verdade, ela está com um ano de vivência, de experiência. Ela não evoluiu. Sempre a gente está pensando no tempo associado a desafios crescentes. A formação ajuda, ela turbina a experiência. Por isso, muita gente vai buscar complementação educacional exatamente para ajudá-la em um amadurecimento mais rápido do que simplesmente através da experiência. Esse é um ponto importante, porque, na medida em que a pessoa aumenta a sua percepção do contexto, ela não está olhando melhor o contexto organizacional somente. Ela está olhando melhor o contexto familiar, o contexto social. Então, na medida em que a pessoa se desenvolve profissionalmente, ela está se desenvolvendo também como pessoa, como cidadã, como membro de família. Então, esse é um ponto importante na conciliação de expectativas. Nesses últimos dez anos, eu tive muita oportunidade de trabalhar com sindicatos, com associações profissionais, e esse sempre foi um ponto importante de convergência, de entendimento, de alinhamento na hora que a gente pensa em gestão de pessoas e assim por diante. E por que eu estou trazendo essa questão para os senhores? Porque o líder tem um papel aqui fundamental. A pessoa só vai se desenvolver se ela for desafiada. Se ela não for desafiada, ela não cresce, ela não evolui. Então, o quanto que o líder propicia para as pessoas desafios. Nem sempre o desafio é bem-vindo. Às vezes, o desafio incomoda, nos incomoda intelectualmente, emocionalmente. Mas, normalmente, nós estamos prontos para o desafio e, na hora que você enfrenta o desafio, aquilo te faz crescer e, depois, até você se sente bem. Acredito que muitos senhores já tenham tido a experiência de lidar ou educar adolescentes. Os nossos filhos adolescentes é um grande desafio. Você nunca sabe se você está acertando ou errando, se você solta, se você prende. Muitas vezes, nós achamos que estamos criando um monstro. De repente, nós criamos até uma pessoa interessante. Mas esse é um exemplo de desafios que nos incomodam muito. A gente se sente perdido, sem chão. Mas, de repente, nós percebemos que nós temos os instrumentos, nós temos as condições para enfrentá-los. Então, esse é um ponto importante da nossa reflexão. Um outro aspecto é que, se a pessoa mudar de carreira, ela pode mudar no mesmo nível de complexidade. E por que uma pessoa vai fazer uma coisa completamente diferente e ela consegue lidar com a mesma complexidade? Porque ela consegue perceber a demanda do contexto sobre ela, ela consegue mobilizar o seu repertório para atender essa demanda e consegue perceber os gaps que ela tem e vai buscar cobrir esses gaps. Então, rapidamente, a pessoa consegue lidar com o mesmo nível de complexidade em uma outra carreira. Por que isso é importante? Porque a base do nosso desenvolvimento não é o conjunto de conhecimentos e habilidades que nós adquirimos. É o que a gente consegue fazer com as nossas habilidades e os nossos conhecimentos. E isso é fruto do nosso nível de abstração. Então, a essência do nosso desenvolvimento é exatamente o nosso nível de abstração. E é isso que a gente precisa estimular nas pessoas, dentro das nossas organizações. E, para finalizar esse aspecto conceitual, na questão da liderança, é importante nós também verificarmos o que é essa mudança de carreira. A mudança de carreira acontece quando eu mudo a natureza do meu trabalho. Por exemplo, nós acompanhamos muitas biografias. E uma biografia, só para exemplificar, foi de um analista de sistemas em uma empresa pública. E daí ele fez concurso aqui para a Secretaria da Fazenda, para auditor. Uma posição boa em termos de remuneração. E aí passou. E daí, quando o pessoal viu o currículo dele, o convidaram para trabalhar na área de TI da Cefaz aqui. Então, ele continuou em TI. Mas eu estou querendo trazer isso para os senhores, porque há uma tendência das pessoas permanecerem na mesma carreira, mesmo mudando de organização, porque é onde elas se sentem mais confortáveis. Mas tem algumas razões para que isso ocorra. Então, quando analisamos as biografias das pessoas, percebemos que as pessoas se mantêm nas carreiras. Podem mudar de função, mas sempre na mesma natureza de atividade. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque, ao estar na mesma carreira, a pessoa tem o desenvolvimento mais rápido. Ela está mobilizando conhecimentos e habilidades de mesma natureza de forma cada vez mais complexa. Quando ela muda de carreira, o que acontece? Ela pode mudar no mesmo nível de complexidade, mas ela vai ter que consolidar uma massa de conhecimentos e habilidades de natureza diferente. Então, vai demorar um tempo para ela fazer isso, para daí ela voltar a se desenvolver. Então, sempre que você muda de carreira, tem aí um marcar passo. Você fica marcando o passo durante algum tempo para depois voltar a se desenvolver. Mas a razão principal é que, quando nós construímos uma carreira, nós construímos também uma identidade profissional. Quando a gente muda de carreira, a gente tem uma mudança de identidade profissional. E essa mudança traz um estresse psicológico. Em alguns casos, a mudança de carreira tem um estresse equivalente a uma separação conjugal. Só para a gente ter uma ideia do impacto que é isso na vida das pessoas. Por isso, não é comum as pessoas fazerem essa transição. São quatro momentos típicos desse processo. Um momento é você decidir mudar de carreira. Sempre você sabe que você vai comer o pão que o diabo amassou, vai ser difícil, você vai viver um momento difícil. Mas vale a pena, porque o que eu encontro lá na outra carreira eu não encontro mais na minha atual. Então, vale a pena fazer a mudança. Essa é uma decisão racional, mas é o primeiro momento do processo. O segundo momento é muito duro, porque ele é emocional. É o momento em que você renuncia à sua identidade profissional. Quer dizer, aquilo não te pertence mais. Então, de repente, você tem uma carreira que você construiu durante 15, 20 anos e você está abandonando. E abandonar a carreira é muito difícil, é muito dolorido. Você tem um sentimento de perda. E daí você começa a viver a terceira fase desse processo, que é a seguinte. Você abandonou a sua identidade profissional, mas não construiu uma nova. Então, você fica sem chão. Nós chamamos essa fase de limbo. O nosso Papa Emérito, Bento XVI, falou que não tem mais limbo, mas em carreira tem. E é exatamente esse momento. E, depois, você vai consolidando a nova carreira. Mas, ao consolidar a nova carreira, você percebe que uma série de comportamentos que eram válidos na carreira anterior não são válidos na nova carreira. Então, você tem que se reinventar, se reaprender. Então, é um processo difícil. Por que estou trazendo isso para os senhores? Porque, quando um profissional técnico, funcional, assume a posição gerencial, ele está fazendo uma transição de carreira. Por que um gestor, dentro da organização pública ou privada, é uma carreira diferente? O gestor não se caracteriza por liderar pessoas. Ele se caracteriza por gerenciar recursos escassos dentro da organização. Então, o que caracteriza o gestor é o fato de ele estar na arena política da organização. E isso é importante a gente perceber, porque eu posso ter um bom gestor que transita bem na arena política e ele é um péssimo líder na relação com a sua equipe. Ou eu posso ter um bom líder na relação com a sua equipe, que é um péssimo gestor porque ele não consegue transitar bem na arena política. É importante a gente perceber essa diferença. Senão a gente coloca tudo na mesma panela e não percebe essas sutilezas. O que ocorre é que, na organização pública, essa questão é muito mal resolvida. Por quê? Na maior parte das empresas públicas, você encara o gestor, o líder, como estando gestor, como estando líder. Porque é uma posição transitória, é uma posição de confiança. Não é verdade. O que nós fomos constatando nas nossas pesquisas é que, a hora que a pessoa efetivamente faz essa transição de carreira, essa pessoa se interna na arena política da organização, dificilmente a pessoa sai. Mesmo que ela perca o comissionamento, mesmo que ela perca a posição, ela não sai da arena política. Ela voltar para uma posição de liderança ou de gestão é só uma questão de tempo. ela continua orbitando, porque ela construiu essa identidade. Do outro lado, se uma pessoa técnica, ao visualizar a arena política da organização, percebe que não tem estômago para a arena política, o que vai acontecer? Essa pessoa não abandona a identidade técnica e não assume a identidade de gestão. Então, você tem um gestor, um líder dentro da organização que não é, de fato. Ele só é no título. Mas a sua prática, o seu dia a dia é de um técnico, é de uma pessoa funcional. Então, é ruim porque ele provavelmente não vai ser um bom técnico e também não vai ser um bom gerente. Então, essa questão é uma questão crítica na administração pública. Como é que eu preparo as minhas lideranças? E isso está diretamente ligado a uma gestão estratégica da própria organização. Se no futuro eu não tiver lideranças bem preparadas, eu estou colocando em risco a instituição. E pensando que a instituição pública está em um contexto competitivo. Muitas pessoas acham que você, por fato, está em uma instituição pública e está salvaguardado. Não é verdade. Por quê? Nós temos também recursos escassos no Estado. E como é que eu aloco esses recursos escassos? Se eu tenho uma organização bem resolvida, que traz bons resultados para a sociedade e para a administração, ela se preserva, ela cresce. Do outro lado, se isso não acontece, ela amíngua. Não que ela vá perder as funções. Então, vamos pegar o caso da Secretaria da Fazenda. Nós analisamos várias aqui no Brasil. Você tem secretarias da fazenda que vão, pela sua eficiência, pela sua efetividade, elas vão ganhando funções do governo do Estado. Elas vão assumindo funções do governo do Estado que transcendem a própria Secretaria da Fazenda. E você tem outras que, por ineficiência e tudo mais, elas vão perdendo espaço. O governo vai tentando esvaziar as funções da Secretaria. É um exemplo. Não que você vá abandonar a Secretaria da Fazenda, mas qual o espaço político que o órgão ocupa dentro do Estado. Isso está muito ligado a essa questão da efetividade. Vamos ver a questão do Ministério Público, a projeção que ele ganhou a partir dos anos 2000. Então, nós vamos vendo que a distribuição dos recursos também vai muito em cima da efetividade do órgão público. E alguns órgãos que deixaram de existir por perderem o sentido, por perderem a sua função. Então, é muito importante se pensar nas futuras lideranças, também na administração pública. E só como último ponto, para a gente ir para o nosso diálogo, nós observamos também, ao estudar a liderança aqui no Brasil, um movimento, por conta dessa modernidade, de um novo padrão de exigência sobre a liderança. Quando a gente começou a pesquisar a liderança aqui no Brasil, a gente pegou o caminho errado. A gente começou a pesquisar a representação social da liderança aqui no Brasil e assim por diante. E daí nós entramos em contato com o trabalho de um americano chamado Mark Wilson. E a novidade que ele trazia era de, em vez de pesquisar o líder ou pesquisar o liderado, ele começava a pesquisar o processo de liderança e aí discutir o líder e o liderado dentro desse processo. Se nós olharmos hoje o líder nas nossas organizações, a gente acha que ele deveria ser uma super pessoa, um super homem, uma super mulher. Porque ele tem que enfrentar novas arquiteturas organizacionais, novas arquiteturas de negócio, um ambiente cada vez mais globalizado, uma maior complexidade organizacional. E essa complexidade traz pessoas mais bem preparadas. Então, a gente vai ver, na maior parte das organizações, a diferença entre o líder e o liderado é muito tênue. Você tem um líder que, às vezes, é mais novo do que o liderado. Em termos de grau de instrução, tem o mesmo grau de instrução, tem acesso às mesmas informações. Então, por que aquela pessoa está liderando a outra? Não é como no passado, que o líder tinha uma experiência, uma formação muito maior do que o liderado. Então, essa é uma realidade presente nas nossas organizações. E também um ambiente mais turbulento. E essa turbulência coloca o líder em evidência, porque é o líder que vai ajudar a organização em termos de velocidade de resposta, de flexibilização da sua conduta e assim por diante. Mas, na primeira década de 2000, isso se acirrou. Nós começamos a ter um ambiente mais ambíguo, mais incerto, de se lidar com essa ambiguidade. Também um menor espaço de dominação política e econômica. Então, a gente vai vendo uma lógica de liderança nova surgindo, onde o líder vai se legitimando se ele conseguir conciliar as expectativas das pessoas e da organização. Então, a gente vai vendo que, gradativamente, aquela diferença entre o líder formal e informal vai desaparecendo. Ela vai se juntando. O líder, para ser um bom líder, ele também tem que ser um líder informal da sua equipe. Então, cada vez é maior essa exigência. Também a gente vai assistindo, mais agora no setor privado, mas vai chegando no setor público, você ter que gerenciar uma equipe por um tempo definido. Essa pessoa está contigo por seis meses, por nove meses. Às vezes, a pessoa está contigo, mas também está com outro líder. E como é que eu consigo comprometer a pessoa com o meu projeto? São desafios grandes. E também uma pressão sobre o líder muito mais distribuída. Hoje, o líder tem que acender vela para vários santos e rezar com igual fervor para todos. Então, você não tem um santo só. Então, essa questão está muito presente. Então, a gente é inclinado a acreditar que a pessoa só é um bom líder se ela for super. Mas a pesquisa do Wilson mostrou exatamente o contrário. Ele percebeu que os bons líderes, os líderes que tiveram sucesso nos Estados Unidos, não eram pessoas excepcionais. Elas não eram super. Eram pessoas normais, com os seus defeitos, com as suas virtudes. E que também essas pessoas não tinham feito coisas extraordinárias. Na verdade, o sucesso da liderança delas era atribuído a um conjunto de pequenas coisas que a pessoa fez e que o conjunto fez com que ela tivesse sucesso. Então, a partir dessa percepção, ele foi quebrando o que ele foi observando nas lideranças de sucesso. E daí nós aplicamos essa mesma lógica, esse mesmo padrão de pesquisa aqui no Brasil. E verificamos que aqui também nós temos a mesma situação. Então, o primeiro ponto é ter visão clara dos objetivos e construir um projeto conjunto. Isso está em toda a literatura sobre liderança. O que nós tínhamos interesse na pesquisa era saber como é que o líder, ou como esses líderes de sucesso, tinham construído esse projeto comum. Esse como, para nós, era importante. Um outro aspecto é, numa ambiguidade muito grande do nosso ambiente, você se pautar pelos valores da organização e, na ausência desses valores, você se pautar pelos seus valores. Aparentemente, isso é fácil. Mas é muito comum o líder ser pressionado a cortar caminho, dar uma piscadela em relação aos seus valores e dar uma cortada de caminho. Só que, na hora em que você faz isso, você perde a sua legitimidade. Você deixa de ser coerente, deixa de ser consistente, e isso começa a fragilizar a relação do líder com a sua equipe. Já que nós estamos em um ambiente de muita insegurança e ambiguidade, essa coerência, essa consistência do líder acaba sendo um elemento fundamental para garantir a sua legitimidade junto à equipe. Um outro aspecto é de você estimular as pessoas em um aprendizado conjunto e onde as pessoas vão compartilhando o seu aprendizado com as outras. Isso cria um movimento importante de desenvolvimento tanto das pessoas individualmente como da equipe como um todo, e por decorrência do líder. Então, esse é um processo que nós fomos vendo que era recorrente nas lideranças de sucesso, quer dizer, as pessoas conseguindo mobilizar toda a sua equipe nesse processo de desenvolvimento. O que nós observamos, infelizmente, na maior parte das lideranças aqui no Brasil, é que o líder se apoia em uma ou duas pessoas da sua equipe. E daí o que ele faz? Ele elege essas pessoas como descascadoras oficiais de abacaxi. Surgiu um abacaxi, pumba, é para aquelas pessoas. Então, você só desenvolve aquelas pessoas e marginaliza as demais do desenvolvimento. Os líderes de sucesso, o que nós percebemos, são pessoas que engajam todas as pessoas em um processo de desenvolvimento, engajam todas as pessoas no desafio contínuo da área. Outro aspecto é, e aqui perdemos para os líderes americanos, é você engajar a sua equipe em situações adversas, de estar sempre estimulando a sua equipe com desafios. Nós observamos que a maior parte dos nossos líderes trabalha como se o voo fosse um voo cruzeiro. Não vai acontecer nada de ruim. Daí acontece uma turbulência. A equipe perde, muitas vezes, o seu equilíbrio emocional. E a equipe, que eventualmente poderia até sair do desafio, não consegue porque o pessoal fica batendo cabeça. Se, do outro lado, o líder prepara as pessoas para a situação adversa, quando a situação adversa acontecer, todo mundo vai ficar estressado, o que é natural. Mas todo mundo sabe o que tem que fazer naquela situação adversa. E, provavelmente, o time sai fortalecido da crise, sai fortalecido da situação adversa. Mas isso exige uma postura do líder de continuamente estar desafiando a equipe, exigindo o máximo da equipe, mesmo em um ambiente de não turbulência, em um ambiente aparentemente de calmaria. Mas a nossa pesquisa se centrou nesse ponto. O que é essencial? E trazer a equipe focada no essencial. Inicialmente, nós achámos que o essencial eram os objetivos, a missão da organização, e que os líderes usassem isso como ponto de referência. E nós fomos vendo que os líderes de sucesso não faziam isso. Eles não disseram isso com essas palavras que eu vou dizer para vocês. Mas a percepção é a seguinte. Se eu foco as pessoas no objetivo da organização, o que acontece? Dali a pouco, o objetivo da organização muda. Não é mais para lá, é para cá. Daí eu tenho que chegar para minha equipe e falar que não é mais para lá, agora é para cá, vamos todo mundo. Daí o objetivo da organização muda para cá. Daí eu perco minha equipe. Daí o pessoal fala para que nós vamos nos matar, porque daqui a pouco muda de novo o objetivo. Então, é muito importante você focar a sua equipe em algo mais perene, mais permanente. O que nós vimos que a maior parte das lideranças de sucesso usaram como cimento da equipe o desenvolvimento. vamos dizer assim, olha, não importa se a gente vai para cá ou para lá, importa que a gente vai tirar partido disso para a gente crescer. Crescer tanto individualmente como crescer como equipe. E daí você... É a base para você criar uma equipe mordedora, para você criar uma equipe de alta performance. na vida que todo mundo está engajado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da equipe. E nós percebemos que, na hora que o líder consegue isso, o ônus do desenvolvimento da equipe não fica só no ombro do líder, fica no ombro de cada pessoa da equipe. Então, esse é um processo interessante. Você vai criando um círculo virtuoso nesse movimento. Um outro aspecto é de você usar a diversidade da equipe, usar os pontos fortes das pessoas, ajudar ou distribuir as atividades no sentido de mobilizar esses pontos fortes. O Wilson é um dos poucos autores que trabalha essa questão. A liderança não é só uma liderança na relação com a equipe, é um conceito mais amplo. Se um líder, ele é um bom líder para a sua equipe, mas é uma pessoa desgraçada politicamente na organização, essa pessoa desgraça a sua equipe. Se, do outro lado, essa pessoa é uma pessoa prestigiada no ambiente organizacional, ela transfere o seu prestígio para a equipe. Então, quando estamos falando de liderança, não é liderar só a equipe. Mas como é que eu lidero os meus pares? Como é que eu lidero o meu chefe? E é muito importante esse movimento para você, no tempo, ir construindo alianças. Porque, numa crise, essas alianças se seguram, essas alianças se sustentam. Então, o movimento de liderança é um movimento mais amplo quando pensamos em termos de líder. E, finalmente, eu queria só trazer para vocês um dado que nós encontramos nas empresas privadas, nas empresas públicas aqui do Brasil, e também como ponto de reflexão para os senhores. Nós fomos percebendo que há uma defasagem no trabalho da liderança, e esse é um referencial também de pesquisadores americanos que, quando fizemos a pesquisa de liderança, aplicamos aqui no Brasil. Nós pegamos esses referenciais conceituais e verificamos que isso, de fato, acontece no Brasil. Uma pessoa muito boa no que faz é convidada a liderar operacionalmente um time. Qual é a dificuldade dessa pessoa, num primeiro momento? É de ela delegar, porque ela faz muito bem o que ela faz, e a tendência é continuar fazendo. Então, qual é a tendência? Continuar fazendo e colocar o time dela em volta, ajudando ela a fazer. Então, ela continua executando e não delega. Mas daí essa pessoa evolui, ela consegue delegar e tal, e daí ela assume uma posição de nível tático dentro da organização. O líder tático na organização se caracteriza por liderar pessoas que lideram pessoas. Ou você está liderando um time sênior, técnico, de engenheiros, analistas, e que, por sua vez, eles coordenam, lideram júnior, plenos. Ou você está liderando grupos, supervisores operacionais dentro da organização, ou lideranças operacionais. Então, o que caracteriza o líder nesse nível é que ele está liderando líderes. Só que, até então, ele liderava executores. Quando ele assume essa posição, qual é a tendência? Ele continuar tratando seus subordinados como executores. Um outro aspecto típico é, como executor, como líder operacional, ele estava circunscrito a uma atividade, uma área. Quando ele assume um nível tático, a tendência dele é também se encastelar. Então, ele constrói muros altos, um fosso profundo em volta dos muros, põe jacarés ferozes para ninguém chegar perto. Quando, na verdade, ele tinha que construir estradas. Então, uma outra dificuldade típica dessa pessoa que chega nesse nível é de construir interfaces. Daí essa pessoa vai para um nível estratégico. E, no nível estratégico, a pessoa deveria estar trabalhando com os stakeholders. Então, como é que você sustenta a organização junto ao contexto externo da organização? É aquilo que a gente estava falando aqui. Às vezes, a pessoa acha que, por ser um órgão público, ele está preservado de todas as turbulências do ambiente. E não é verdade. Então, você tem que fazer um trabalho de sustentação política do seu órgão. E isso é um papel do pessoal do nível estratégico. Só que, se a pessoa vem da organização, qual é a tendência dela? É ficar olhando para dentro em vez de ficar olhando para fora. Então, 80% do tempo dela devia estar na relação com os stakeholders. E, na verdade, 80% do tempo dela fica voltado para dentro da organização. Então, o que a gente assistiu nas organizações é um nivelamento por baixo. O pessoal que está no nível estratégico trabalhando no nível tático, o pessoal que está no nível tático trabalhando no operacional e o pessoal no operacional executando. Eu acho que esse é um ponto importante de reflexão, de quando a gente pensa nas lideranças das nossas organizações, em que nível, de fato, esse líder teria que estar atuando. O quanto eu estou preparando, dando condições efetivas para a pessoa exercitar o seu papel dentro do exigido pela organização. Assim, há hábito de professor. Estou deixando aqui uma bibliografia para vocês. Esse material acho que vai ficar à disposição. O livro do Mike Wilson, que a gente se apoiou, é o Momento de Liderar, mas ele tem um livro muito interessante, Liderando por Alto. Como é que você pode liderar o seu chefe? São dicas interessantes. O Han Charan, esse livro que está traduzido já para o português, é o Pipeline da Liderança, que deu base para nós olharmos esses níveis de exigência e a gente perceber esse nivelamento por baixo. Um trabalho interessante desse aspecto mais não tangível da ação do líder está nesse livro O Poder da Inteligência Emocional. Esse livro do Nordhaus não foi ainda traduzido para o português, mas ele passa por toda a evolução da teoria da liderança e trazendo isso para uma visão mais contemporânea. E um frame que é usado por muitas organizações, que é o da liderança situacional, criado pelo Blanchard, recentemente lançou um livro fazendo uma releitura da liderança situacional, que acho que é muito interessante. E aqui dois livros para falar de complexidade, se vocês tiverem interesse. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Também estou deixando o meu e-mail. Se vocês precisarem de alguma leitura complementar, algum dado complementar do que a gente foi falando aqui, fico à disposição de vocês através do e-mail. Acho que agora abrimos para o diálogo. Tiago. Vou te sentar. Muito obrigado, professor, pela excelente introdução, palestra. Eu vou até começar com uma... Não sei se é bem uma pergunta, um comentário, mas, de outras vezes que eu acabei conversando com você, eu cheguei à seguinte conclusão. O líder tem duas características fisiológicas, o líder gestor na gestão tem duas características fisiológicas essenciais. Uma é ter cérebro, a outra é estômago. Eu digo cérebro porque, em um papo que a gente teve anteriormente, você pontuou bastante a questão se você é técnico, vai assumir um papel de liderança, pensa muito se é isso que você quer, por causa desse momento de transição de carreira. Então, o primeiro passo da pessoa que vai assumir uma posição de liderança, vai assumir uma gestão de uma área, seja ela de negócio, independente do nível, é se ela está disposta a arcar com isso, se ela está disposta a entrar nessa arena política. E aí entra outra característica fisiológica, que é o estômago, porque a arena política necessita, obviamente, de estômago. Não é à toa que nós temos muitos gestores e líderes com problemas de úlcera, porque o primeiro lugar que afeta é o estômago, a dor de estômago incontrolável que nós sentimos. Por quê? Nós fazemos algumas ações muito desagradáveis, como, às vezes, mandar pessoas embora, você ter que ter algumas conversas um pouco mais sérias, você lidar com cobranças que você se sentiu, que você não teve esse suporte necessário para alcançar o resultado, mas a cobrança vai vir. Às vezes você sente que você foi colocado numa situação de atingir um determinado resultado, e não foram dadas as orientações corretas, pelo menos você não entendeu dessa forma do seu chefe. Então, lidar com a equipe, com os outros gestores, em cima e embaixo, isso é uma arena política muito forte. somado a isso, o professor Mark Moore diz que o gestor público, em especial o dirigente, tem três competências básicas. Uma é de gestão estratégica, a outra operacional, e essa terceira, que para mim me interessa muito, é a gestão do entorno político que entra nessa esfera. Como você vê o papel desse gestor, tendo essas características fisiológicas, dentro dessa arena política? Porque, muitas vezes, a gente vê que o gestor assume a sua função e cria quase que uma barreira. Eu falo, não, isso aqui é técnico, os lá de cima não me entendem, eles são incompetentes, eu estou falando aqui e parece que eles não querem ouvir, ou então eles estão querendo se intrometer na minha linha técnica. Então, fica essa barreira. Como você vê que tem que ser essa atuação, até pensando nessa transição que, quase que por padrão, a pessoa vai do técnico para a gestão, para a liderança? Boa pergunta, Thiago. Tem vários desdobramentos da sua questão. Eu vou pegar, primeiro, dois aspectos. Por que a pessoa vai para a posição da liderança e o quanto a organização poderia preparar a pessoa para a posição de liderança? No Brasil, nós temos uma tradição, tanto na iniciativa privada como pública, de você valorizar o gestor. Então, uma carreira alternativa não gerencial, ela praticamente não existe na maior parte das organizações, não é só na administração pública. Então, a pessoa é conduzida para a posição de gestão, para ela ganhar status, para ela ganhar mais salário, para ela ter uma progressão de carreira. Então, a pessoa é empurrada nessa direção. Esse é um lado. Nós assistimos em muitas organizações, pegando exemplos concretos, a Petrobras, Chesf, Furnas, que fizeram concursos e entraram pessoas interessantes e, de repente, você não queria perder essas pessoas e você também não podia aumentar o salário delas. E o que você faz? Você coloca essa pessoa em uma posição comissionada ou em uma posição gerencial para não perdê-la. É uma pessoa boa, é uma pessoa interessante, mas ela não tem maturidade, ela não tem ainda a condição de assumir aquela liderança. Mas era importante para não perdê-la, às vezes pelos méritos técnicos que ela teria. Então, acho que nós, de um lado, temos que lidar com esse ponto. Algumas organizações criaram carreiras paralelas, mas isso é muito difícil no setor público, porque, se você cria uma carreira alternativa, equivalente à gerencial, você corre o grande risco de criar um trem da alegria. Quer dizer, todo mundo passa pela porteira e vai embora. Porque fica muito difícil de você sustentar critérios para a pessoa ter acesso a esse status dentro da carreira. Mas algumas empresas criaram, como o BNDES, como o Petrobras. Mas não é uma coisa fácil de se instituir na administração pública. Então, realmente, a pessoa fica meio que empurrada para assumir posições de liderança. Outro ponto é como a organização se estrutura nesse sentido. E, normalmente, a organização pública não se estrutura. Quer dizer, o posicionamento em cima... A pessoa assumir posições de gerência, de liderança, em muitas situações, é muito mais uma articulação política, uma criação de uma correlação de forças dentro da organização. E isso cria, realmente, uma fragilidade. Algumas organizações públicas começam já a pensar em estruturar o processo sucessório. Como é que isso acontece? Você identificar pessoas que têm, realmente, condições de assumir a liderança, começar a preparar essas pessoas, e você cria um pool de pessoas em condições de assumir a liderança. Não necessariamente essas pessoas vão assumir a liderança, mas já que a escolha sempre é uma escolha política, é uma posição de confiança. Mas nessas organizações se fez um pacto entre as lideranças de que as escolhas seriam sempre de pessoas pertencentes ao pool. Então, você garante que a pessoa, independente de quem seja, esteja assumindo uma posição de liderança, ela está preparada. Você percebeu que ela tem vocação. Não quer dizer que isso seja uma garantia de sucesso. Mas você minimiza o risco de ter pessoas despreparadas na posição de liderança da organização. E esse é um outro ponto importante. A pessoa sempre vai ter esse papel estratégico, operacional, mas ela sempre vai estar em uma articulação política, dentro e fora da organização. e o quanto a pessoa tem realmente esse traquejo, esse intento. Porque, se ela não tiver, vai acontecer o que o Tiago falou. A pessoa vai ficar refugiada no técnico, no funcional, que é onde ela tem segurança, onde ela tem respaldo. Esse é um ponto importante para a nossa reflexão. Não sei se era nesse sentido a sua pergunta. Sim. Um dos pontos que mais me interessam nesse aspecto da liderança e da gestão é exatamente esse papel político dentro da organização. Parece que esquecemos desse viés que, quando falamos em política, normalmente relacionamos com questões partidárias. a Brasília e política, o termo não tem nada a ver com isso. Então, quando falamos da política, da organização, estamos lidando com as relações entre os departamentos, até relações com as pessoas que estão subordinadas a nós, os nossos superiores, e até aí influenciando um pouco os nossos chefes. Muitas vezes reclamamos, falando, mas o meu chefe não me dá ouvido. Talvez você não tenha conseguido influenciá-lo para que ele dê ouvido. Também faz parte do papel dos líderes em diversos níveis sempre influenciar o contexto, mas também influenciar o exterior. Essa é uma visão que eu tenho a respeito. É verdade, mas aí é interessante, do lado da organização, ter alguns movimentos. Um movimento é você garantir que a pessoa que está assumindo a liderança é uma pessoa preparada, mas, do outro lado, você definir com mais clareza o que você quer do líder. Qual é o papel dele dentro da organização nos diferentes níveis de complexidade. Se eu tenho um líder em um nível tático, o que eu quero desse líder? Se eu tenho um líder em um nível estratégico, o que eu quero desse líder? E daí você ter condições ou ter mecanismos de avaliar esse líder como líder e dar feedback para a pessoa, ajudar a preparar as pessoas, começar a investir mais na preparação, no aperfeiçoamento das lideranças. A gente vai vendo que as empresas públicas investem muito pouco nesse sentido. Você investir no líder como líder, na preparação dele como líder dentro da organização. Já que você falou e citou o feedback e as pessoas que estão na equipe, uma pergunta que também é uma dúvida pessoal minha. Até que ponto vai a influência e o papel do gestor na atuação desses profissionais? Porque ele não é um pai, ele não é um professor, mas ele tem muita responsabilidade a respeito até do comportamento dentro da equipe, porque se tiver um conflito, obviamente ele não pode deixar isso descambar para um conflito generalizado. Mas até que ponto que vai, não sei se nesses estudos que vocês chegaram a realizar, vocês conseguiram mapear boas práticas de liderança, de como que eles atuam com esses profissionais? Até que ponto vai a intervenção na pessoa em si quando você fala no processo de gestão de pessoas? Por que eu pergunto isso? Às vezes a gente fala assim, ah, o líder é aquele que tem, consegue dar atividade para a pessoa conforme o potencial dele. E quando esse potencial da pessoa não tem a ver com a função? E quando está difícil de tirar? Até que ponto ele tem a obrigação ou não de sentar junto, estar junto? Quais são esses limites? Eu vejo assim muito pouco definido e vou te dizer assim, pelo que eu olho nos gestores acaba ocorrendo aquilo. Eu vou me debruçar nos dois ou três que me respondem melhor, o resto eu deixo à deriva. Até que ponto que vai essa intervenção? Essa intervenção é muito importante e a maior parte das lideranças acabam se acomodando nessa relação com a equipe. Então, você tem pessoas que você tentou puxar, elas não vieram, então você deixa de lado. Você tentou e fez a sua parte, vamos dizer assim. Isso é muito complicado porque, no limite, para fazer o que você tem que fazer, você vai precisar de muito mais pessoas do que normalmente você teria. Porque você tem que carregar algumas pessoas que têm uma efetividade, têm uma dedicação ao trabalho muito baixa. Mas é um ônus da administração pública, um ônus da estabilidade e assim por diante. Então, a ideia é o mais possível você tentar resgatar as pessoas. E não é fácil. De repente, você assume a liderança de um time que, durante anos, foi maltratado pela organização. Foi desrespeitado como pessoa, foi massacrado com trabalhos idiotizantes e assim por diante. Daí você fala, você tem que mudar a sua atitude. Depois de 20 anos... Tem que ser proativo. Fica quieto aí. Agora você tem que ser proativo. Exatamente. É muito complicado. Então, não é uma coisa que você faz instantaneamente. Mas a gente percebe que, se o líder realmente tiver um trabalho sistemático de tentar resgatar essas pessoas, normalmente você tem bons resultados. Porque, para as pessoas, isso também é importante. De repente, ela ser respeitada, ela ser ouvida, ela ter um espaço que ela nunca teve. De repente, através da organização, você olhar outras dimensões da sua vida. Nós vimos na administração pública muitas pessoas que, por conta desse maltrato, elas também se encolheram dentro delas. E são pessoas que deixaram de sonhar. Elas não sonham. Elas vivem o dia a dia delas. E você vai ver, isso também está acontecendo na vida pessoal, em outras dimensões da vida delas. Ela se encolheu de uma forma total. Então, resgatar essas pessoas é uma coisa muito rica, muito importante. Porque você não resgata a pessoa só para a organização, você resgata a pessoa para a vida. E o líder tem um papel fundamental nesse sentido. Eu diria até que vai caber ao líder fazer ou não fazer. Agora, claro que nem todas as pessoas são resgatáveis, também não vamos nos iludir. Mas eu diria que uma boa parte das pessoas é possível de ser resgatada. E se você pega uma população mais jovem, isso já fica mais fácil. Mas, do outro lado, é uma população que dá mais trabalho. Está certo? É um pessoal mais questionador, mais enriqueto. Então, muitas vezes o líder também se sente a ele a quadro. Esses jovens estão trabalhando para caramba. Principalmente quando pegamos equipes. E eu acho que uma das coisas que foi colocada é um fator problemático atualmente. Essas equipes hoje compostas por pessoas tão diversas. não são poucos os lugares até na administração pública que você encontra pessoas com 70 anos, 50 anos, 60 anos, 40, 30, até os 20. Você tem todas as gerações juntas no mesmo espaço. Em 10 metros quadrados, você tem um século de história atualmente. E os valores são muito diferentes. As formas de trabalhar. Eu falo isso porque tivemos um conflito há um tempo atrás bem básico. Tinha que economizar material de escritório. Uma das primeiras ações era o quê? Acabar com a impressão de papel. As pessoas mais antigas imprimiam todos os e-mails. Por quê? Elas tinham até dificuldade algumas de fazer a leitura na tela. Isso gerou um transtorno muito grande. Um transtorno muito grande. E, ao invés disso ser tido como um conflito que deveria ser pacificado, isso, não sei se foi a forma de condução, isso foi amplificado. Porque foi um atacando o outro. Está vendo? Essas pessoas não conseguem nem enxergar o que está escrito. Fica contínuo aqui. Como que vai? Gerou alguns transtornos bastante significativos. E o papel do líder é... Ele tem que retomar a ordem, o controle disso tudo. Só lembrando a todos que, quem tiver algum questionamento, está aberto. É só levantar a mão que o microfone chega voando até vocês. Ok? Então, vocês podem participar. Eu acho que é bastante enriquecedor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns, doutor Joao, pela apresentação. Foi muito esclarecedora. Meu nome é Cíntia. Trabalho na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. E a minha questão é com relação... Algumas vezes, quando no setor privado e público são alocados gestores que não da equipe, para liderar uma equipe. Seja pela capacidade técnica ou por essa visão mais... Eu até anotei aqui. Eu adorei. Essa visão, esse maior nível de abstração que dá uma capacidade de visão do sistema. E, às vezes, quando esse gestor chega, é claro, às vezes, dentro da equipe, pode ter alguém ou algumas pessoas que tinham a expectativa de ocupar esse lugar. Então, como lidar com esse tipo de situação e até que momento... Ou como perceber que pessoas, de fato, podem ser resgatadas ou não. Perfeito. Muito bom. Obrigado pela pergunta. Olha, sempre há uma situação difícil. Vamos dizer que temos duas situações típicas. Ou um membro da equipe assente, então ele era um igual, agora ele é o chefe. Ou vem alguém de fora, ou da própria organização de uma outra área, ou, às vezes, de fora mesmo da organização para assumir a posição. É muito importante que o líder perceba o papel dele como esse interlocutor entre a organização e as pessoas. E o quanto que o líder vai conseguir ajudar as pessoas individualmente a concretizar os seus projetos profissionais e pessoais, através da relação com a organização. Buscar essa conciliação. E, do outro lado, trazer, eventualmente, direções ou diretrizes ou até restrições vindas da organização para a equipe. Então, essa posição do líder é sempre de buscar essa conciliação. E isso não é simples de fazer. Se nós tivermos uma liderança mais técnica, ela eventualmente se legitima tecnicamente perante a equipe, porque ela consegue oferecer para a equipe uma orientação técnica que a equipe não teria de uma outra forma. Então, a equipe ganha. Mas, talvez, ela não seja tão hábil na articulação política. E isso a equipe vai sentir lá na frente, na medida em que a equipe não consegue dialogar com a organização, porque o líder dela impede ou não tem essa habilidade. E aí começa a isolar a equipe ou fazer com que a equipe perca prestígio. Então, é importante que a pessoa tenha, por exemplo, uma legitimidade junto à equipe. E essa legitimidade pode ser construída através dessa construção de uma parceria, de uma cumplicidade com cada membro da equipe e dessa articulação com a organização. E esse mesmo movimento pode ser feito por alguém da própria equipe que assume a posição. É o quanto que ela, ao assumir a posição, ela consegue fazer essa ponte. Eu... Assim, a gente tem um caso que a gente investigou que é interessante. Era um profissional técnico especializado numa área de engenharia. E, quando o gerente técnico foi embora, a organização pensou nessa pessoa, porque ela era capaz tecnicamente. E a equipe apoiou, porque ela sempre foi muito generosa com as outras pessoas, no sentido de dividir conhecimento, de batalhar pelo desenvolvimento dos outros. E ela assumiu a liderança, mas ela imediatamente se mostrou muito inábil nesse processo. Então, ela começou a deixar de representar a equipe na arena política. Então, esse gestor e a equipe começaram a ser boicotados pelos outros gerentes. E, claro, a equipe começou a perceber que ela estava fragilizada por conta daquela liderança. E daí a liderança foi perdendo legitimidade junto à equipe. Então, tem um outro aspecto, que aí não é só do líder, quer dizer, o quanto que a organização está dando suporte para esse líder. Em termos de preparar esse líder, de eventualmente criar algum tipo de suporte dentro da organização. Algumas organizações pegam líderes mais novos e colocam essa pessoa num programa de mentoring ou de mentoria. onde um líder mais sênior ajuda essa pessoa incorporando a identidade gerencial. E é muito interessante programas desse tipo. Porque daí a pessoa, além, vamos dizer, da sua liderança, ela tem um outro interlocutor dentro da organização, nesse momento tão difícil que é assumir uma posição de liderança. E, se a empresa ou a organização não tiver isso formalmente, eu recomendo que o líder que estiver vivendo uma situação desse tipo, assumindo uma posição e tudo mais, eventualmente busque alguns interlocutores dentro da organização como seu mentor, como seu orientador, e normalmente ajuda muito. Obrigado. Professor Joel, aproveitando o gancho da sua resposta, do seu comentário, falou até do suporte da organização, acho que talvez o seu retorno à minha próxima pergunta seja nesse sentido. Mas uma vez eu estava em um evento da Secretaria da Educação e uma dirigente me colocou contra a parede e me fez um questionamento que eu vou repassar ao senhor. Como ela pode ser uma gestora e defender determinados valores e até certas posturas, principalmente num mundo conectado como o de hoje, se do lado as pessoas não veem o sentido de justiça se comparado com o vizinho? Supondo que eu sou liderança de uma equipe e você é liderança de outra. Você faz os seus servidores, por exemplo, cumprirem a hora exata, o pessoal entregar os resultados direitinho, você faz uma avaliação correta, senta, lida com todos, quando é preciso mandar embora, manda. A equipe tem excelentes resultados, mas as pessoas olham ao lado e veem que o outro tem exatamente os mesmos benefícios, às vezes até mais, o famoso cair para cima e chegam na hora que quer. Isso acaba criando confusões. As pessoas falam, como que eu vou defender aqui que a minha equipe tem que ter uma determinada postura, falando que a gente tem essa obrigação e esse valor moral, sendo que do meu lado isso já não acontece. Como que fica o líder nessa situação? Vocês já se depararam com isso? Como tratar? Tem até um dos profissionais aqui citado pelo senhor na bibliografia, não me lembro, acho que é o Charan, se não me engano, desculpa que acabei fechando o arquivo, em que ele fala que a liderança representa para a equipe não os valores professados, mas aquilo que ela efetivamente faz e aquilo que ela efetivamente pratica. Então, se ela pratica isso e mesmo assim gera esse senso de justiça, como fica o papel desse líder nessa situação com os seus liderados? Boa pergunta. A gente tem que levar em conta sempre a cultura da organização e o jeito da organização. E o líder tem, de uma forma ou de outra, que está lendo essa cultura, esse jeito da organização. Então, é importante a gente pensar que o meu critério, o meu critério de adequação em termos de liderança e tudo mais, ele tem que ser relativizado no critério usado pela instituição, pela organização. E, vamos dizer, se eu sou o único rígido, rigoroso, dentro de uma cultura onde não se cobra esse rigor, eu vou ter uma postura quixotesca. Vou ficar brigando contra moinhos de vento e nunca vou chegar a lugar nenhum. Ou o líder vai tentar influenciar uma mudança de cultura dentro da organização. ou, sem você ferir os seus princípios, os seus valores, você vai flexibilizar a relação com a sua equipe dentro do contexto onde você se insere. Agora, eu acho que esse debate, na medida que você tem essas diferenças muito marcantes na condução das lideranças dentro de uma mesma organização, é muito importante você instar a organização a reunir as lideranças e construir um pacto. Quer dizer, como é que nós vamos conduzir as coisas aqui dentro da organização? Com que grau de flexibilidade? Com o que nós vamos cobrar das pessoas? Como é que nós vamos valorizar as pessoas? Qual é o critério que nós vamos usar para avaliar as pessoas, para valorizar as pessoas? Então, normalmente, quando você constrói esse pacto entre as lideranças, isso ajuda muito nessa questão. Mesmo que haja uma diferença de conduta entre um líder e outro, essa diferença é muito tênue. Ela não chega a gerar nas pessoas sentimento de água e vinho. mas não de uma injustiça tão flagrante, tão grosseira, vamos dizer assim. Se você tem lideranças que tratam radicalmente diferente, isso é um problema sério para a organização. Então, é muito importante a busca de um pacto, a busca de um consenso. Nós temos observado que as organizações que estabeleceram, por exemplo, sistemas de avaliação, o mérito do sistema de avaliação foi, em um determinado momento, as lideranças se reunirem no sentido de construir um padrão, um conjunto de critérios, através dos quais você vai avaliar e valorizar as pessoas. Isso é bom porque vai balizando as lideranças, mas também vai balizando as pessoas. Quer dizer, existe um critério, existe um conjunto de expectativas em relação ao meu trabalho que está mais claramente definido pela organização, não é pela minha liderança. E isso é muito importante que a organização faça. E aí não é um problema de um dirigente de um nível tático. Isso tem que chegar no nível estratégico da organização e fazer essa condução. Se isso não acontecer, isso vai gerando uma série de efeitos perversos na gestão. E esses efeitos perversos vão se acumulando. Eles vão ganhando uma dimensão que chega em um determinado momento que ela é insuportável. E aí a gestão, a administração vai provavelmente fazer alguma coisa. Mas aí muita desgraça já aconteceu. É, exato. Bom dia. Meu nome é Glaucia. Eu trabalho no Centro Paula Souza, responsável pela Educação Técnica e Tecnológica no Estado de São Paulo. A minha pergunta, professor, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. A minha pergunta diz respeito à questão de gênero dentro da liderança. A gente sabe que, com o passar do tempo, mais mulheres passaram a ser líderes, ou chefes, ou gestoras, o nome, o que se quiser dar. Então, como é que isso está transformando, se já dá para a gente perceber alguma modificação nisso, dentro da administração pública ou mesmo fora? Obrigado, Dilma. Quando a gente começou a fazer a pesquisa das melhores para se trabalhar, a gente tinha também uma preocupação de também trabalhar a questão do gênero. Então, a nossa pesquisa, a amostragem, era dividida por gênero, e a gente procurava identificar a boa empresa para a mulher trabalhar. Isso na opinião das mulheres. E uma análise que a gente fazia em todas as empresas participantes era o percentual de mulheres no corpo de funcionários e o percentual de mulheres nas posições de liderança. E os números eram devastadores. Quer dizer, era impressionante como, mesmo em empresas aparentemente femininas, como Natura, Avon, que linda, a presença das mulheres na liderança era muito baixa. Então, embora a mulher esteja chegando nas posições de liderança, ainda é uma presença muito tímida, frente ao que deveria ser. Então, a conclusão é que a gente tem ainda um ambiente muito machista nas nossas organizações. Então, acho que esse é um dado de realidade. Então, a mulher ainda tem que lutar com uma série de preconceitos. E, em muitas organizações, esse preconceito não é explícito, mas está implícito. Então, eu falo assim, bom, eu vou promover as pessoas competentes, independente do gênero. A questão é o acesso à competência. Daí você dá acesso para o homem, daí ele se torna competente e não dá o acesso à mulher. Então, esse é um aspecto. E o outro ponto é ainda o ambiente machista dentro de casa. Então, a mulher tem que trabalhar o dia inteiro e ter o terceiro turno em casa. E ainda essa divisão de trabalho dentro de casa, dentro da família, é uma coisa muito nova. Nós começamos a observar isso, essa divisão um pouco mais justa e tal, quando a gente pega uma população mais jovem. Os jovens que se casaram a partir de 2000, e, vamos dizer, já tem uma formação diferenciada, terceiro grau, você vai vendo que o pacto do casal é um pouco diferente da zona. Então, a gente começa a ver já alguma mudança no âmbito familiar. Provavelmente, isso vai ajudar a mulher a assumir posições com mais tranquilidade dentro das organizações. Das organizações que têm mais mulheres na gestão, tem nos apontado um ganho, um ganho da diversidade. Porque, efetivamente, a mulher tem um olhar diferente para as questões organizacionais. E essa diversidade de gênero é uma diversidade muito interessante. Algumas empresas, inclusive, perseguem isso, sistematicamente colocando objetivos de diversidade de gênero. Então, tem algumas organizações que viram benefícios nessa diversidade e perseguem. Mas são exceções. A regra é ainda uma dificuldade muito grande para a mulher ter acesso. E a maior parte das organizações ainda não conseguem enxergar esse ganho das mulheres na liderança das organizações. O meu nome é Elio Jair Teixeira, sou professor da USP, da FEIA, e trabalho no apoio ao programa coordenado pelo CRRH. Eu vou começar pela pergunta e depois com um comentário. Eu queria saber se, na sua opinião, cresce o desencontro entre política e administração, entre o calendário político, as propostas políticas, os interesses políticos e o interesse da administração ou o interesse em geral da sociedade. Eu não sou pessimista quanto à evolução que tem havido no mundo. quando eu nasci não existia metrô, não tinha máquina elétrica. Hoje eu tenho orgulho de saber operar um fax ou um telex. Então, eu não tenho medo de andar à noite, porque, quando eu era criança, podia andar à noite em São Paulo. Então, eu não sou pessimista quanto à evolução da sociedade. Mas quanto, no momento atual, crescem as demandas por soluções e, ao mesmo tempo, se pegar, por exemplo, a questão política, cresce o número de partidos, cresce a fragmentação, crescem as coalizões e, do lado, se formos fazer uma análise, a coisa é cada vez mais sistêmica, a coisa é cada vez mais articulada, a coisa é cada vez mais sistêmica, só que eu fragmento cada vez mais o exercício, a prática da administração. Então, embora eu seja um otimista pela minha trajetória de vida, as pessoas andam cada vez mais decepcionadas com o exercício da política, com a velocidade em que crescem as respostas públicas e com as perspectivas futuras. Eu queria saber a sua opinião. Poxa, obrigado. Pergunta difícil essa, hein? Conflicado. Eu não me sinto competente para responder à tua pergunta, plenamente, mesmo porque eu tenho um conhecimento limitado dessa realidade. Eu vou responder dentro do que eu me sinto competente para responder. O que a gente tem observado nas empresas públicas, então, na administração, é que a boa gestão dessas organizações fortifica o governante. Então, vamos dizer, embora muitas vezes você tenha uma ingerência nas organizações, mas, do outro lado, você tem um limite para isso, já que você precisa dessas organizações operando, funcionando bem. E o que a gente tem observado é que, nas organizações mais técnicas, então, sistema financeiro, metrô, saneamento, fazenda, energia elétrica, embora você tenha uma ingerência, os quadros técnicos, eles são preservados, eles são valorizados. E, normalmente, quando a administração propõe alguém dentro dessas organizações, sempre você tem um cuidado de criar um pacto entre a pessoa que está chegando lá, vindo do partido, com um papel político, com a administração dessas empresas. Se esse pacto não for bem construído, você corre o risco da organização não fluir também a contento. Então, a gente tem visto muitas organizações, vamos pegar o caso do metrô, por exemplo, porque você tem uma certa blindagem em termos de ingerência, o setor elétrico, o saneamento. Então, você preserva os quadros técnicos e preserva os quadros técnicos em posições de direção, em posições estratégicas da organização. E quem entra nessas organizações normalmente são pessoas reconhecidas dentro do meio e tentam sempre estabelecer um diálogo com a organização. Então, a gente vai ver isso também no nível federal, na Petrobras, na Eletrobras, esse tipo de preocupação. Então, sempre vai existir, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, essa tentativa de vocês se apropriando da máquina administrativa para consubstanciar os interesses do partido, os interesses do governo. Isso é natural. Mas a realidade vai impondo um limite. E eu diria assim, quanto mais sofisticadas vão se tornando as organizações, mais sofisticada vai se tornando essa máquina de gestão, e vai limitando mais essa possibilidade de ingerência. Tanto é que as indicações normalmente pegam atividades meio da organização, pegam posições de representação política, mas nunca o CERN, a atividade fim da organização, não, mas a atividade fim fica sob a orientação ainda das pessoas do meio, do setor, reconhecidas, legítimas tecnicamente ou funcionalmente. Mas essa é a minha... é o que eu consigo contribuir, porque a sua pergunta é muito mais ampla, e aí eu não me sinto competente para responder, não. Bom dia, professor. Meu nome é Francisco, trabalho na Segurança Pública. E essa dúvida, na verdade, é de um amigo a dúvida, não é muito minha, assim. Brincadeira. Para não deixar muito claro. No papel de liderado, como que a gente tem que agir, no caso, do líder? Ele não ter... Vamos ser... Do amigo, hein, lembrando. Como é que ele não tem a capacidade de articulação política dentro do meio e também não consegue gerir tecnicamente os comandados, os liderados? Como é que o liderado tem que trabalhar para não cair em uma acomodação, acho que natural, do processo? E também com o aprendizado para futuramente se tornar um líder com o L maiúsculo, com as responsabilidades e os conceitos da liderança. Como é que a gente trabalha nesse sentido? Um amigo perguntou. Muito boa pergunta, viu? Muito boa. Muito obrigado. E obrigado pela coragem de trazer a pergunta do amigo. Mas essa é uma questão interessante, porque às vezes você está debaixo de uma liderança que não te estimula e, às vezes, até pelo contrário, ela te desestimula, ela até sabota as suas ações de desenvolvimento. É muito importante a pessoa, em qualquer situação, assumir o protagonismo da sua carreira, do seu desenvolvimento. E, eventualmente, buscar alternativas dentro ou até fora da organização. Então, são mecanismos que a pessoa pode usar em termos de desenvolvimento. Dentro da organização, se a organização tiver canais de diálogo, algumas organizações têm, aí vale a pena buscar esses canais para um diálogo, para pegar uma orientação, ou, se for possível, mudar de área, mudar de liderança. Mas vamos supor que não seja possível, não tenha diálogo, você está prisioneiro naquela posição, debaixo daquela liderança, e talvez aquela liderança fique lá alguns anos e não só alguns meses. E daí você precisa pensar em duas coisas. Quer dizer, primeiro, continuo na organização ou não? E, se eu continuo, como é que eu desenvolvo um projeto de desenvolvimento? Algumas pessoas foram desenvolvendo o que a gente chama de carreiras complementares. Então, você começa a investir em estudo, você começa a investir em atuar em situações fora da organização que te permitam o desenvolvimento, desde que essa atividade não conflite com a atividade que você exerce na organização. Então, aí tem muitos caminhos, quer dizer, o caminho da docência, de dar aula, de transferir o seu conhecimento para outras pessoas, isso faz com que a gente cresça, desenvolva, ou atuar em organizações filantrópicas, atuando e também tendo oportunidades de desenvolvimento. É muito importante, na essência, a pessoa assumir esse protagonismo e não se deixar ficar refém numa situação desse tipo. Porque, se a pessoa ficar refém, a tendência no tempo é que ela vá se destruindo, se autodestruindo. Porque ela vai ficando uma pessoa amarga, decepcionada, a sua autoestima começa a cair, e isso vai tendo reflexos na vida pessoal, na vida familiar. Então, a pessoa entra num processo de degradação em relação a ela própria. E a gente não pode permitir que uma outra pessoa faça isso com a gente. Por isso, o líder é tão importante. Muito obrigado. Muito boa pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo, sou da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Minha pergunta é a seguinte. Nas organizações privadas, os líderes desenvolvem aí alguns trabalhos excepcionais aos seus liderados, como, por exemplo, coaching, mentoring. Eu queria saber do senhor se esse tipo de trabalho para a organização pública, se vale a pena, se é satisfatório, porque não é muito comum. Porque, na verdade, a gente vê a troca de cadeira, é mais fácil trocar um liderado do que a gente preservar, trabalhar com o desenvolvimento dele. Eu queria saber do senhor a respeito disso. Puxa, boa pergunta. Nós observamos nas organizações que desvios comportamentais ou inadequações comportamentais são punidas severamente. Na iniciativa privada, a pessoa é contratada por competência e demitida por comportamento. E, na organização pública, as pessoas com desvios comportamentais são enviadas para as sibérias organizacionais. Então, você vai isolando. Você não pode demitir, mas exclui a pessoa. E aí você, muitas vezes, perde uma pessoa interessante que você podia recuperar. O investimento no aspecto comportamental muitas vezes é um investimento simples. É um investimento que você pode fazer com pouco custo e você recuperar uma pessoa interessante. As organizações, de uma forma geral, públicas e privadas, estão percebendo isso. Então, a gente já tem algumas experiências de organizações públicas que vão criando pessoas com essa especialização de detectar esses problemas, de fazer encaminhamentos, às vezes para prestadores terceiros que prestam serviço, ou às vezes para pessoas especializadas dentro da própria organização. Existem situações onde a pessoa está vivendo uma patologia. Quer dizer, o problema comportamental dela é mais sério. Então, não é um coach que vai dar resultado ou um aconselhamento se a pessoa sair para uma terapia. Então, também, às vezes o apoio de um pessoal especializado dentro da organização ajuda em detectar a gravidade do desvio comportamental da pessoa e como ajudar a pessoa a encaminhar. Claro que tudo isso dá certo se a pessoa quiser fazer isso. Se a pessoa não tiver a menor intenção de mudar ou de investir na sua melhoria, daí fica muito difícil você ajudar a pessoa. Mas essa percepção, a importância disso está muito presente hoje nas nossas organizações. E não só estamos falando de aspectos comportamentais, mas temos uma série de doenças profissionais que também vão pelo mesmo caminho. Do estresse, principalmente. a importância de você ter para o líder um certo respaldo técnico, um pessoal especializado para ajudar o líder em detectar esses problemas e ajudá-lo no encaminhamento. Isso é muito importante. Senão, o líder fica muito sozinho. Daí ele vai ter que buscar essas ajudas com pessoas, fora da organização, com pessoas especializadas, com amigos, conhecidos. Aí fica mais difícil. Obrigado. Boa pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiane. Também sou do Centro Paula Sousa, autarquia da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade do Tiago, parabenizá-lo por essa iniciativa, ao professor Dr. Joel, que trouxe uma excelência de palestra. E a minha pergunta é, como líderes, o que nós podemos fazer para incentivar e estimular os nossos servidores, funcionários, a desenvolverem um planejamento organizacional e até mesmo estratégico, quando a instituição não possui uma política clara com seus objetivos e também não se integra aos demais departamentos? Boa pergunta. Obrigado. Olha, no âmbito da área, no âmbito da liderança, nós podemos fazer muita coisa nesse sentido. envolvendo a equipe, o time, na reflexão sobre a própria unidade. E fazer uma reflexão tanto estratégica como também uma reflexão operacional em termos de aprimoramento, de eficientização, de melhorar as interfaces da área com outras áreas. Nós temos visto bons resultados quando, por exemplo, a liderança a empresa vai desenvolvendo rituais, que são rituais muito simples. De uma reunião semanal, por exemplo, com a equipe, de uma hora e meia, onde você traz informações sobre a empresa para a equipe, a equipe traz informações sobre a empresa para a própria equipe. Você vai revisando as prioridades, vai revisando os projetos. A equipe começa a participar do planejamento e da execução e de projetos de aprimoramento da própria área e da própria equipe. Na medida em que isso vai se instituindo como um ritual, a equipe vai se tornando mais... vai se sentindo mais proprietária, vamos dizer assim, do que está acontecendo na unidade, na área. E isso tem um resultado muito grande. Quando nós temos uma área muito grande, com muitas lideranças, então eu sou o líder de líderes, e esses líderes, por sua vez, têm uma equipe muito grande. O mesmo ritual pode ser feito. Eu, periodicamente, me reuni com os meus subordinados, que são lideranças, nós pensarmos isso de forma conjunta, e eu estimular o meu subordinado, que é um líder, a fazer o mesmo com a sua equipe. Eventualmente, em algumas reuniões com o meu liderado, eu estou junto na relação dele com as suas equipes. e daí nós vamos tendo uma sensibilidade muito grande de como a equipe está funcionando, das contribuições individuais, e mesmo da percepção que as pessoas da minha equipe têm em relação à organização como um todo. E isso pode ser um insumo importante para mim, na minha relação com os meus pares, na minha relação com o meu superior. e também pode ser muito interessante de traduzir para a minha equipe coisas que elas não estão percebendo ou estão percebendo de uma forma distorcida. Então, isso ajuda muito, mas tem que ser um processo, não pode ser feito de forma episódica, esporádica. É muito importante que esse diálogo seja algo contínuo. por isso a ideia de um ritual. É importante que essas reuniões ocorram com uma certa regularidade, uma regularidade previamente pactuada com as próprias pessoas. Isso gera um resultado incrível, tanto de comunicação do líder com os liderados, mas também do diálogo entre os próprios liderados. Isso tem bons resultados. Muito obrigado. Professor Joel. Resgatando um pouco a sua apresentação, você apresentou alguns dados a respeito do IKVT. IKAT. Desculpa. O Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho. E me chamou a atenção que dois pontos... Primeiro, a liderança não era mais baixa, um dos problemas, mas me destacou bastante, principalmente no setor público, que, se não me engano, estava 72%. E eu me recordei de algo que fala-se muito em seminários, congressos a respeito de liderança, recursos humanos, que as pessoas acabam, muitas vezes na empresa privada, se demitindo por causa do chefe. Não por causa da empresa, não por outros fatores. Mas, muitas vezes, por causa que ele não aguenta realmente a sua chefia, a forma como é tratado, e vai procurar oportunidades melhores. Outro índice que me chamou bastante atenção, e que eu achei que seria o inverso, é a identidade. Eu imaginei que, no setor público, a identidade fosse acima do que no setor privado, e, pelos dados, isso não foi demonstrado. E por que eu digo isso? Normalmente se fala muito que eu vou para o setor público pelas questões sociais, pelo impacto das minhas ações, menos individuais e mais coletivas. Então, o engajamento pelo propósito da ação pública muitas vezes seria um fator de atração para o setor público. Qual é o papel dessa liderança que está sendo mal avaliada para poder fazer essa cola entre o propósito da pessoa e o propósito do ambiente do trabalho, a atividade no ambiente do trabalho, para fazer com que esse índice, por exemplo, de identidade aumente pelo menos no setor público? Para mim foi bastante chocante esse dado. Isso a gente tem discutido bastante também, porque nós estamos percebendo, por exemplo, o terceiro setor, que é das organizações que não são públicas e nem privadas, são organizações da sociedade civil, esse alinhamento das pessoas com os valores, com as intenções, com o objetivo da organização, ele é muito alto. As pessoas são engajadas efetivamente nesses propósitos. E na administração pública, nas organizações públicas, nós vemos um baixo nível de engajamento, mas também nós observamos praticamente nenhum trabalho nesse sentido das organizações do setor público. Então, as pessoas normalmente estabelecem com a organização basicamente um vínculo empregatício. Ela não tem um propósito maior no estar na organização, e a organização não estimula esse tipo de coisa. Mas será que o líder não tem um papel, desculpa até interromper, de mostrar para as pessoas que estão atuando que aquele trabalho que ele faz, o carimbar para chegar no extremo, ele tem um impacto maior? É aquela coisa, nós atribuímos tarefa e acabamos não dando o sentido da tarefa. Então, mas esse é um... Novamente, é um processo. Eventualmente, você pode ter um líder que consiga fazer isso no dia a dia, e até estimular a equipe. O ponto é assim, o quanto você vai sustentando isso no tempo. E o quanto as pessoas percebem que, ao estar engajada com os propósitos da organização, eu sou valorizado, eu sou reconhecido e tudo mais. E se isso não acontecer, vamos dizer, no âmbito da organização, eventualmente o trabalho do líder ali no dia a dia, ele pode se perder. Então, acho que tem um nível de estímulo que tem que vir da própria organização, da instituição, e depois o trabalho do líder junto à sua equipe. Eu acredito que se a pessoa tiver, como nós estávamos mencionando no caso aqui, uma reunião regular com a sua equipe de trabalho, de olhar o dia a dia da organização, da área e tal, esse comprometimento, essa ligação do que eu faço com os objetivos, os propósitos da organização, ele fique mais fácil de ser visualizado, de ser cultivado. Por isso a importância do ritual para você fazer isso. Mas eu sinto a falta também da organização. Vamos pensar que os líderes da organização são organização. Então, é importante que além do trabalho individual do líder, você tenha um trabalho institucional da organização de ajudar as pessoas a perceberem essa ligação com a organização, um propósito coletivo das pessoas que estão na organização em atingir determinados propósitos. e isso cria um orgulho em pertencer importante, forte. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários momentos, por exemplo, com o pessoal do Ministério Público. O Ministério Público consegue fazer isso. As pessoas têm um engajamento ali na sua ação no Ministério Público que transcende a relação com a organização de ciências. que estão com o Ministério Público no sangue. Que é um negócio interessante de você conseguir fazer, de você conseguir cultivar nas pessoas. E daí você vai tendo uma resposta das pessoas. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é da comunicação da organização com as pessoas e também do líder com as pessoas. Vamos supor que eu tenha a empresa no meu sangue. Os objetivos da organização. Eu batalho por isso. Onde eu estou, eu falo disso. Mas daí a empresa, por exemplo, toma decisões cruciais para a minha vida ou no sentido que eu acredito. E eu sei disso pela imprensa. Eu sei disso porque alguém de fora da organização me disse. E muitas vezes a pessoa se sente traída. Eu me dedico tanto para a empresa, eu tenho tanto a empresa no sangue e ela não me dá bola nenhuma. não corresponde à minha dedicação. Então, é muito importante também, na hora que você tem um propósito de cultivar isso, o quanto você respeita as pessoas, a dedicação, o envolvimento, o quanto o que a organização está pensando, está fazendo ou pretende fazer é comunicado, é disseminado para as pessoas. E qualquer informação sobre a organização, os movimentos da organização, a pessoa sabe em primeira mão. Ela sempre é a pessoa mais bem informada sobre a organização do que qualquer outra. Esse é um outro aspecto fundamental para você cultivar essa identidade, esse pertencimento, esse sentido de pertencer. Então, o líder tem um papel importante na medida que ele estabelece esse diálogo contínuo com a equipe. Mas eu diria que isso não é suficiente, porque se o próprio líder dessa equipe é traído pela organização, se ele recebe as informações de segunda mão, até onde ele vai alimentar isso com a sua equipe. Tem até um limite. Acho que é importante olhar. Está certo. Estamos encerrando aqui já o evento. Gostaria, para finalizar a sua participação, se pudesse fazer uma síntese desse tema, até observando as perguntas. O que você falaria, em questão de um minuto, a respeito desse papel e dessa responsabilidade das lideranças? Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É realmente um privilégio estar podendo me dirigir aos senhores, ter as perguntas, ter a oportunidade do diálogo. Mas a liderança nas organizações, de uma forma geral, ela tem um papel preponderante. Preponderante para patrocinar o desenvolvimento da própria organização e para patrocinar o desenvolvimento das pessoas. Um bom líder vai ajudar muito as pessoas no seu crescimento, no seu desenvolvimento. e vai ajudar muito a organização a conseguir atingir os seus objetivos, a se posicionar corretamente diante do contexto, diante da sociedade. Então, o líder tem um papel importante. E nós temos observado no Brasil uma evolução da liderança. Nós tivemos, em termos de história, sempre isolados, a leste pelo oceano, a oeste pela floresta. Isso fez com que a nossa política econômica, os nossos modelos econômicos fossem sempre introvertidos, sempre pensamos em substituir importação, restrição a importações, o que fez com que a nossa liderança não fosse muito questionada. O nosso líder sempre foi um bom técnico e, nas empresas privadas, um bom técnico empreendedor. Esse foi o perfil do nosso líder. Só a partir da década de 90 que nós começamos a viver um ambiente mais competitivo. Esse ambiente começa a cobrar das lideranças não simplesmente o conhecimento técnico, mas o conhecimento dos objetivos da organização, conhecimento de eficientização e tudo mais. Hoje, as grandes dificuldades da nossa liderança são dificuldades comportamentais. A dificuldade do nosso líder se ajustar às exigências da empresa contemporânea basicamente são limitações comportamentais. E, na nossa pesquisa, essas limitações em ordem de decrescente de importância é lidar com a diversidade. O nosso líder gosta de trabalhar com pessoas iguais a ele e tem dificuldade de lidar com pessoas diferentes dele. A outra dificuldade é a dificuldade de delegar. Você não desenvolve a equipe também se você não delegar. E a terceira dificuldade é de você ouvir as pessoas. Normalmente, o líder diz o que tem que ser feito e como tem que ser feito e não dá muito espaço para sugestões, para um posicionamento da equipe, do time. Então, acho que o grande desafio da liderança hoje no Brasil é exatamente trabalhar esses aspectos comportamentais. E acho que o investimento hoje do líder não é mais em ampliar o seu conhecimento técnico, ampliar o seu conhecimento de gestão. A maior parte da liderança já detém esse conhecimento. Acho que o grande investimento hoje da liderança é se aprimorar nesses aspectos mais comportamentais, de relacionamento, de saber ouvir, de delegar, de desenvolver uma equipe de alta performance. Então, esses são os desafios que temos hoje para a liderança no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu agradeço, professor Joel. As palavras finais, acho que deixam bem claro, com tudo que foi falado, que aqueles caráteres fisiológicos realmente são essenciais no líder. A questão do cérebro, até para... porque não existe uma receita pronta. O discernimento dele de entender o contexto e agir conforme o contexto, entender a diversidade das equipes é essencial. Inclusive de saber que... E isso resgata também de conversas anteriores que tivemos, que provavelmente teremos muito mais dessabores do que bônus. E o líder tem que encarar isso. Ele leva o bônus, mas ele tem muito ônus. E, às vezes, muito mais ônus. E, até para fechar, para não falarem que deixei de fazer minhas citações, minhas bonitas citações, acho que essa questão dessa dificuldade... Falcão falava muito bem a respeito disso. Falcão, aquele cantor do Girasol. É melhor duas pedras no meio do caminho do que uma nos rins. Acho que, toda vez que vocês tiverem um problema, lembrem do rin de vocês, que é muito melhor esses problemas do que essa pedra. E, assim, eu encerro, agradecendo a presença de todos e convidando para os próximos eventos, conhecer o nosso canal do YouTube, é o youtube.com.br o CRH21, onde estará disponível esse diálogo e tem os demais lá também. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto